Na redragon.store você vai encontrar mouse, mousepad, teclado, fone e tudo que você precisar pro seu setup. E se você usar o cupom GABRIEL na hora de finalizar a sua compra, além de garantir 10% de desconto, todo o dinheiro arrecadado com o uso dos cupons será destinado a uma instituição de caridade. Então passe no primeiro link na descrição aqui, acesse redragon.store e faça suas compras usando o cupom GABRIEL. É isso, tamo junto. Vamos lá rapaziada, a gente já reagiu no canal desse cara aqui quando ele foi lá naquela prisão de El Salvador, lembra dele? E agora é um vídeo dele que ele foi aqui no Brasil em uma favela de São Paulo. Eu não sei qual favela que é, mas já pra gente já começar legal, eu quero saber de vocês. Cara, quem de vocês é de São Paulo ou não? Vou até aumentar o chat aqui pra eu ver aqui ó, quem de vocês é de São Paulo ou não? Porque tem gente que não é de São Paulo que não vai talvez conhecer qual é a favela, tá ligado? Eu quero saber de vocês a visão que vocês têm de São Paulo. Deixa eu colocar aqui ó, ó, eu sou de São Paulo, eu não sou de São Paulo, sou de BH. Então tipo assim ó, eu quero, eu quero muito que todo mundo preste atenção nesse vídeo. Porque quem é de São Paulo talvez já conheça essa quebrada, mas quem não é vai saber mais ou menos como é que é as quebradas de São Paulo, tá ligado? Eu não sei que quebrada que ele foi, mas vamos ver junto. Bora lá, caminhando por um bairro perigoso no Brasil, favelas de São Paulo, vamos ver. Nestes bairros muitas pessoas não sabem a quem pagam a renda, porque... Nossa, isso aqui parece lá onde eu morava, mano. Lá no Novo Horizonte? Ele não foi no Novo Horizonte não, né? Muitas das ruas foram ocupadas por grupos de crime organizado. A eletricidade e a água são serviços que têm de ser instalados ilegalmente. Hoje vamos visitar uma das milhares de favelas que existem no território brasileiro. Foi em Paraisópolis. Paraisópolis, mano. Pô, tem o Asparte de Paredes lá no Paraisópolis. Tem um tempo que eu não vou lá, hein? Eu sempre fiquei imaginando, mano. De verdade. Mano, imagina o técnico que tem que vir aqui pra instalar uma internet nesse caos aí. Mano, imagina a central legal e falar... Ó, tá tendo um problema lá no cabo, lá do não sei da onde. Mano, ele vai ter que conferir cabo por cabo disso aí. Caraca, isso aqui, mano, isso aqui é uma... Mano, me dá agonia de ver isso aqui, velho. Paraisópolis, tem 150 mil pessoas em Paraisópolis, cara. Nossa, é gente demais, irmãozinho. Ao contrário de muitas cidades latino-americanas onde as favelas tendem a ficar na periferia dos centros urbanos em São Paulo, é muito comum que elas estejam em áreas bem centrais. Um exemplo... Calma aí, só deixa eu olhar aqui, só pra me situar. Esse aeroporto aqui é qual? É o Congonhas esse aqui? É, né? Aí isso aqui é o quê? Aqui embaixo, ó. Tá vendo? Tô tentando me situar aqui, ó. Tem uma piscina gigantesca aqui que eu não sei o que que é. Tô tentando me situar aqui, cara. Aqui tem um campo. Isso aqui é o Pacaembu, será? Tô tentando me situar. Ah, isso aqui é o Pinheiro, certo? Ou é o Tietê? Cara, tô tentando me situar aqui, galera. Ah, acho que eu entendi. Eu acho que eu entendi, eu entendi. É que quando eu olho no Maps, quando eu olho no Maps, o mapa tá pro outro lado, tá ligado? Como eu moro pra cá, eu moro aqui pra cima. Eu moro pra esse lado daqui de cima. Então, quando eu olho o mapa, ele tá inverso assim, entendeu? Ele tá de ponta cabeça. Mas agora eu entendi. Agora eu entendi onde é que tá aqui o Paraisópolis. Rapaziada, só pra saber. Algum de vocês consegue ver a casa de vocês daqui? Fala pra mim aí, na moral. Não, ali, ó. Tá ali em cima. Tá ali do lado. Minha casa. Dá pra ver minha casa. Tô vendo minha casa. Dá pra ver? Não? Sim. Sim, tá bem ali. Eu consigo. Tá no canto. Tá aí. Então, mano, que da hora. É, Fih. Vamos lá, vamos andar por estas ruas. O Polis está à nossa espera. Vamos dar-lhe... Ponte Estalhada. Esta favela existe há pouco mais de 100 anos. A sua história é basicamente a de que, nos anos 20, era um conjunto de lotes vazios que as pessoas adquiriram mais tarde. Os documentos não estavam totalmente regularizados, se perderam, houve toda uma confusão e, aos poucos, as pessoas começaram a ocupar os terrenos ilegalmente. Mano, assim como qualquer lugar de São Paulo, né? São Paulo foi feita através de gente invadindo lugares que, tecnicamente, não era pra invadir. Assim, por volta dos anos 40, começaram a aparecer casas de madeira e, nos anos 70, tinha crescido muito. Famílias inteiras... Deve ter alguém no chat aqui, que é do Paraisópolis, inclusive. ... foi exponencial. Na maioria das favelas do Brasil, existe o problema de as pessoas não saberem a quem estão a pagar a renda. Embora nas periferias as propriedades estejam bem escrituradas, há um proprietário fixo ditado por lei e paga-se renda a esse proprietário, como deve ser. Quanto mais se entra, mais se adapta às leis das ruas. Em que coisas como os gangsters, o crime organizado, vem impor medo à população e dizer esta propriedade é minha. Sou... Que isso, Paraisópolis tem isso aí não, mano. Mentiroso. ...dono desta rua toda e agora vou pagar renda a mim. Por isso, os preços das rendas de uso do solo variam muito. Algo muito semelhante acontece com os serviços de eletricidade e água corrente, porque na maior parte dos bairros degradados, a eletricidade é, por assim dizer, roubada. São feitas instalações ilegais dos cabos que fornecem... O famoso gato. ...serviços... ...famoso gatão, né? ...se a eletricidade for dividida a partir daí, uns podem não pagar a ninguém, outros terão de pagar as máfias que os instalaram e... Mano, isso que eu fico imaginando, véi, de onde é que eles puxam? Porque se você parar pra pensar, o gato, você tem que roubar de alguém. E se esse alguém já estiver roubando de alguém, vai ficar, mano, de quem que eles estão roubando no final das contas, tá ligado? Alguma casa vai estar pagando, tipo, 2 mil por mês de luz sem nem saber. ...algo semelhante acontece com a água. É comum vermos, de repente, canos rotos que estão mal conservados. Isso faz com que, em muitas das casas, a água chegue bastante suja, bastante contaminada e isso aumenta o risco de contrair doenças. Isto causa... Todos contra a dengue. ...grandes problemas de saúde. Entramos em um prédio de apartamentos, perguntamos, ficamos curiosos... Cara, eu não... Véi, papo reto, eu nunca consegui entender como que essas coisas continuam em pé, véi. Porque, mano, quando eles fazem essas casas, tecnicamente, eles fazem uma casa só, certo? Então eles não têm colunas, estrutura, pra encher, pra fazer um prédio mesmo. Porque precisa de colunas robustas, fortes, tá ligado? Mas, mano, na favela, não. Na favela, a galera faz uma casa e faz uma casa em cima de uma casa e faz uma casa em cima da outra casa e a casa que tá aí embaixo, ela tem duas casas em cima e não sei como que não cai tudo, mano. ...conversamos com as pessoas, elas nos disseram que mais ou menos por um apartamento com dois quartos, um banheiro, elas pagam de 500 a 650 reais... Ô, o precinho tá bacana, hein, véi. ...por mês de aluguel, isso dá mais ou menos 110 a 160 dólares... Tá bacana, tá bacana, tá ruim, não. ...mais ou menos uma ideia... O único lugar turístico que poderíamos chamar na favela do paraíso Polis é a Casa do Esteban, também conhecida como Casa de Piedra, construída pelo Sr. Esteban há cerca de 40 anos. Era uma casa muito humilde, na verdade, com uma... O que que é isso? ...só de madeira e chapa de metal que aos poucos, com entulhos que foram recolhidos do lixo, antiguidades que foram recolhidas em bazar... Mano, e de novo voltamos, de novo voltamos pra esse piso aqui, hein. De novo, Jesus amado, voltamos pra esse maldito piso que até hoje ninguém sabe me falar qual que é o nome, véi. Esse piso que é feito com vários pisos, você pega resto de piso dos outros e aí você junta no cimento e vira um piso, tá ligado? Até hoje nós não sabemos o nome disso aqui, tá ligado? Eu lembro que isso aí tinha na minha casa, mano, e até hoje, toda vez que eu pergunto se alguém sabe o nome, eles não falam o nome, tá ligado? Não é mosaico, não é caco, não é gambiarra, não é isso aí, véi. Não é mosaico, não é mosaico. Mano, eu juro de verdade que tinha um nome, cara. Tinha um nome, eu não sei qual que era o nome, véi. Retalhos, mano, ladrilho. Caraca, véi, eu não lembro, não lembro, véi. Foram recolhidos do lixo, antiguidades que foram adquiridas em bazares, doações de igrejas, etc, etc, foi sendo decorada até que hoje se tornou esse lugar... Mano, mas você tá maluco, mano, eu ia entrar em choque entrando aqui e vendo essa cabeça aqui, ó. Extremamente fascinante, muito singular. E Esteban tornou-se uma celebridade local. Vejamos, vamos entrar para podermos verificar com muito cuidado com a cabeça. É fácil, é fácil bater com a cabeça se todas as paredes... Caraca, parece uma caverna, né? Quantos bullies há? Quantas antiguidades? Esta propriedade tem um elevado valor monetário e sentimental. Esteban, que é o artista, vivia aqui com a sua companheira. Atualmente transformou-a num museu, chamemos-lhe assim, onde vem... Mas esse cara é um artista mesmo, véi. É muito difícil fazer esses bagulho aí. Algumas das suas obras de arte podem comprar-se quadros, podem comprar-se vasos, jarras, vasos, outras coisas que são... Olha! Caraca, eu queria me vestir assim um dia, mano. Papo reto. Cara, um dia se eu for artista, eu quero fazer um show desse jeito aí, tá ligado? E se vos digo, há quase quatro décadas que ele dedica a sua vida a isto, e hoje, transformou-o no seu negócio de uma forma muito respeitada. Sem dúvida, um artista que põe em prática o ditado que diz que o lixo de uns é o tesouro de outros. Muito bom. Convida-nos a subir ao primeiro andar. Lá é muito estreito, por isso temos de ter cuidado. Não é que tudo... Um bagulho que eu tô reparando é que o vídeo era sobre a favela, bairro perigoso, ele tá mó cota aí dentro da casa desse véio aí, hein? Que dedica toda a sua vida à sua obra-prima. Não que não seja maneiro, né? Verdadeiramente impressionado. Subir à casa de Esteban é um desporto radical e daqui tem-se uma vista, mas uma vista brutal, verdadeiramente deslumbrante. Nossa, imagina soltar um pipinha daí, hein? Uma vez no telhado da casa de Esteban, é possível ver aquilo de que falávamos no início do bairro luxuoso de Morandi e a distância é ainda muito pequena. Para marcar uma diferença clara, do terraço de Esteban vê-se um dos hospitais. Porque aqui no Paraíso Polis, a favela, a hospitais públicos e também podemos ver uma das escolas que, segundo o que me dizem, são 13 escolas públicas, há lojas, há parques públicos. Sim, aqui está uma cidade dentro de uma cidade que está cada vez mais no caminho do pleno desenvolvimento. E que tal o facto de, na casa de Esteban, até o depósito de água ser artístico? Não, não, este homem é arte em toda a sua expressão. Muito fiche que nos tenha recebido. Vamos continuar a explorar. O cara é brabo, o cara é brabo mesmo. Olha isso. Eu nem sabia que tinha isso aí no Paraisópolis, mano. Eu nunca fui nesse lugar, não. Nem sabia que tinha isso. Os grandes bueiros desta favela estão completamente abertos. É por aqui que passam os dejectos humanos, os dejectos das empresas vizinhas. Mano, isso aqui é um bagulho que só tem no Brasil, né? Tipo, essa parada de, velho, um bueiro. Isso aqui é um bueiro, isso aqui está, tipo, passando... Entende o que eu estou querendo dizer? Tipo, está passando bosta, está passando mijo, está passando vômito, está passando... Está ligado? Está passando tudo aí. Isso não é normal nos outros países. Tipo, num país de primeiro mundo, vamos lá se dizer, não era para você estar vendo isso aí. Isso aí era para estar embaixo e beleza. Só que aqui não. Aqui, tipo, você vê o... Mano, fica fedendo. Isso aí você é para pular aí dentro, está ligado? Doideira, velho. O Brasil é loucura. Na Índia e no Paquistão também. Então, aí, está vendo? A gente está, tipo, na mesma categoria de... É Brasil, Índia e Paquistão. Olha que delícia. Sem abrigo, acabarão por ter de recorrer ao consumo desta água, talvez para se limparem... Eu já vi uns três pedaços de bosta diferentes passando aí. ...verem a sua higiene pessoal. Do mesmo modo, ao lado, podemos ver um grupo de pessoas a trabalhar como coletores. Este é um ofício muito comum nestas comunidades. E ganha dinheiro, viu? Tem gente que olha para o rapaziada da reciclagem e pensa... Ah, nossa, olha lá, o cara andando todo sujo. Andando lá na Kombi dele, toda caindo aos pedaços. Fih, esses caras fazem uma moeda. Este, em particular, faz a triagem de papelão. Gosto da engenhosidade do seu pequeno caminhão ou Kombi adaptada. É um trabalho muito honesto que pode ser muito proveitoso. Já estávamos a fazer... Mano, sabe o que é louco? Porque eu estou olhando esse vídeo aqui e para nós tudo isso aqui é normal. Mas, mano, imagina o maluco lá da Rússia vendo isso aqui. Imagina um cara lá da Dinamarca vendo isso aqui. O cara da Dinamarca vai olhar isso aqui e falar... Meu Deus, mano, o povo tem que pegar lixo na rua para vender, tá ligado? Tipo, eles devem achar que nós é um, mano, um bando de pobre, tá ligado? E é mesmo, né? ...aquí com alguns dos coletores e aprendemos um truque que eles aplicam. Eles costumam trabalhar aqui perto do esgoto, porque assim eles conseguem molhar um pouco do papelão e quando vão vender, podem vender muito mais caro porque pesa mais. Ah, fião. Mano, calma lá. Vamos descobrir os raízes do chat. Vamos descobrir os raízes do chat aqui, tá? Quem nunca vendeu latinha? Pô, mano, eu já vendi muita latinha na minha vida, cara. Pegava umas sacões e sacões de latinha, tá ligado? Para vender. Irmão, quem nunca, mano, colocou uma terrinha no fundo da latinha antes de amassar, cara? Pô, jogava uma areiazinha dentro da latinha, amassava. Pô, velho, esse aí quem sabe, sabe. Quem sabe, sabe. Enxar as latas de areia para vender. É um truquezinho que eles têm para os vendedores. O nome desta favela Paraíso Polis, que seria como a cidade do paraíso, é certamente impressionante. Perguntamos a alguns dos habitantes locais... Mano, agora que eu percebi que esse maluco tem camisa igual a minha. Eu tenho camisa dessa marca aí, cara. Dessa marca do gato aqui, ó. Eu tenho uma blusa aqui desse bagulho aqui. Alguém sabe qual que é essa marca do gato aqui? Qual a origem deste nome? E todos disseram, olha, eu também não sei, também não percebo. Mas a teoria que faz mais sentido para mim é que há muitos anos que este bairro é conhecido por fazer aqui grandes festas coletivas. Por isso é para lá que se pode ir, que se pode beber o que se quiser, que se pode... Mano, tem um Michael Jackson aqui, cara, no meio do baile. ... pode beber o que se quiser, é o Paraíso. E ao longo das décadas ganhou esse apelido, que hoje é o nome oficial. Agora relacionado com o tema das festas, há cerca de três anos, há dois ou três anos, houve uma grande notícia de que aqui na favela houve uma grande festa e chegou tanta gente que a certa altura a polícia quis controlar, atirou bombas de fumo e como não havia grandes vias de saída, muitas pessoas morreram esmagadas. Você é doido, velho. É, por isso que eu já falei para vocês. Quantas vezes eu já falei para vocês que eu não chapo em baile? Mano, eu acho da hora todo o movimento, entendo que é cultural e tudo mais. Mas não chapo, mano, nunca chapei. Porque, tipo assim, eu nasci e cresci numa favela. E, irmão, eu só vi desgraça dentro de baile funk, tá ligado? Não estou falando que todos os baile funk têm isso. Mas, pô, nos que eu já colei, nos que eu vi, no que eu pude presenciar e falei, Jesus amado, o que eu estou fazendo aqui? Vou tomar um rumo para a minha vida. Era a cara de maior ficando com a mina de menor. Era a cara dando bebida batizada para a mina para poder arrastar ela para um carro. Era um monte de cara oferecendo droga para a mina de menor. Opa, fala tu. Se pá que é caquinhos, hein, mano? Se pá que é caquinhos, mano. Acho que não, acho que não é, não. Enfim, o cara ficando com a mina de menor, embebedando mulher de propósito. Droga para a carrete, gente de menor se drogando para tudo que é lado. Então, tipo assim, mano, eu só vi coisa errada no baile, tá ligado? E aí eu fiquei, nossa, mano, zoado, tá ligado? Fora que, velho, é uma barulheira. Tipo, um monte de trabalhador que precisa acordar cedo no outro dia não consegue dormir por causa do barulho de funk, é nego mijando na sua porta. Se a polícia aparece, os caras começam a pular para dentro da sua casa, tá ligado? Então, mano, você tem essa parada dentro de você. Tem a sua casa invadida a qualquer momento da noite se a polícia aparecer lá. Então, tipo, você não pode reclamar, porque se você reclamar, os caras do movimento vai vir quente para cima de você, entendeu? Então, mano, o bagulho é complicado, esses bagulho de baile. Eu não gosto de ir, tá ligado? Eu não gosto de ir, nunca gostei. Um caso muito triste, uma debandada humana em que se perderam cerca de nove vidas. Que facto triste, que facto perturbador. Deparámonos com uma pequena casa que exemplifica algo que acontece muito frequentemente neste tipo de bairros e que são pessoas que procuram eventualmente ser protegidas pela lei da usucapião ou em português. O que é isso, usucapião? O que é isso? Basicamente, como acontece em muitos, muitos países. Lei dela usucapião? Uzucapião? A usucapião é a forma originária de aquisização do direito de propriedade sobre o bem imóvel em função de haver utilizado tal bem por determinado lapso. Ah! É aquela parada, é aquela parada que se você mora lá há cinco anos, é seu. Não tem uma parada assim? Eu já vi gente falando isso aí. Você faz, invade um terreno. Aí você faz a casa. Aí se você morar lá por cinco anos, é seu. Não é isso? Eu não sei se é cinco anos, eu não sei qual que é o prazo. Mas eu sei que tem um prazo. Que é tipo, se você morar lá por tantos anos, já era, é seu. Tá ligado? Tem uma parada dessa no Brasil. Se alguém consegue habitar um espaço durante mais de cinco anos, a autoridade... Aí ó, caraca, eu sei. Eu tô, mano, tô bem informado, hein, mano. A autoridade reconhece essa propriedade como sua e se a pessoa que nos está a guiar aqui nos diz que esta habitação foi instalada há cerca de seis ou sete meses e o mais provável é que esteja à procura de eventualmente ser protegido por esta lei e de lhe ser concedida esta propriedade como sua. Oba, fala tu. Jonas mandou setenta reais. Que isso? Tamo junto. Caraca, velho. Vai virar um leilão agora. Vocês devem estar tentando comprar a minha virgindade, né, velho? Vocês devem estar tentando leiloar a minha virgindade aí no chat. Não é possível em algum lugar, cara. O cara mandou cinquenta, que era já o recorde da live. Agora o maluco manda setenta, velho. Tamo junto, Jonas. Deus abençoe, meu querido. É nóis, cara. De verdade, mano. Nem sei como agradecer, mano. Não sei... Vou falar obrigado setenta vezes. Não sei como agradecer, meu irmão. Obrigado de verdade, cara. Falei e de lhe ser concedida esta propriedade como sua. Xerox impressão. Cara, teve uma vez aqui na live que a gente entrou no Paraisópolis pelo Google Maps. Vocês lembram disso? Calma aí, rapidão. Deixa eu ver aqui se a gente consegue entrar aqui. Cadê o meu Paraisópolis? Vamos entrar aqui em algum lugar do Paraisópolis aqui? Paraisópolis é gigante, né, cara? Vamos só tacar aqui, ó. Só pra ver. Rapaz! Olha o cara! Fala dele! Deve ser, cara. Deve estar no chat esse cara. O senhor aqui... Isso aqui é de quando? 2022. Ó, a Assembleia de Deus. Cara, eu lembro... Nossa senhora, mano. Olha essa vista lá pra baixo, tá ligado? Olha isso. Caraca, mano. Fala tu. Fala, Gabriel. Então, mano. Vai em 2020. Eu mandei uns donantes pra tu, cara. Pô, naquela época eu não tava precisando. Se puder me devolver aí, tamo junto. Eu foda que eu também tô precisando, meu querido. Então eu não vou devolver, não, viu? Mas você que se foi... Quanto sacanagem, mano. Valeu, parceiro. Tamo junto, mano. Já tá aloprando, né, cara? Padaria Lego. Pô, mano. Eu gosto muito dessas estruturas, mano. Eu gosto muito, velho. Alguém moraria aqui? Algum de vocês? Uma dessas eu tô ligado que tem gente no chat que já mora no Paraisópolis, tá ligado? Mas, tipo, eu queria muito saber de vocês. Vocês que não moram. Vocês morariam aqui, mano? Eu fico pensando, cara, imagina, velho. Você deixar aqui as calcinhas da sua mãe, tá ligado? Sua mãe colocando as calcinhas dela tudo aqui assim, tá ligado? Pra todo mundo olhar as calcinhas da sua mãe. Eu acho meio esquisito essa parada, tá ligado? As casas não tem quintal. Olha, a zona, velho. Cara, que é muito confuso, cara. Eu ia me perder no Paraisópolis, mano. Na época que eu andava pelo Paraisópolis... Cara, que eu não sei que lugar do Paraisópolis é esse que eu tô aqui. Será que eu consigo me encontrar aqui, mano? Eu lembro que era uma rua principal, velho. A rua que eu ia, tá ligado? Será que é essa? Era um baita subidão, assim. Aí tinha uma escola perto, tá ligado? Que isso? Construmac. Bagulho de casa de construção. Tá aí, botecão rolando solto. Dom Eletrônicos. Fala do Dom Eletrônicos. Construindo a lojinha, brabo. Eu acho que eu não vou me encontrar aqui não, cara. Mas, mano, vocês morariam aqui na Humilda? Vocês morariam aqui? Não, aqui com certeza não é. Aqui já tá pro final da parada. Já tá pro final do Paraisópolis. Deixa eu ver se é pra cá. Não, também não. Aqui acho que passava o ônibus aqui nessa rua. Passar ônibus aqui nessa rua aqui. Eu já passei aqui nessa rua aqui. Então eu não me engano, né? Posso estar falando merda. Caraca, é um caos, moleque. Mano, isso aqui lembra a Índia. Vamos falar a verdade verdadeira? Nós aló pra Índia. Isso aqui lembra, mano. Mas ainda assim, morar aqui é bem menos pior do que morar lá. Porque se isso aqui é na Índia, ia ter pelo menos os dois caras cagando no chão aqui do lado, tá ligado? Paraíba do Frangassado. Sextas, sábados e domingos. Fala do homem. Ó, toda uma estrutura lá em cima, ó. Pra assistir uma TVzinha. Fala. Caraca, o Paraisópolis é muito da hora, velho. Eu gosto muito desse lugar, velho. Relojoaria, celulares, óculos. Conserto e venda. E todo mundo faz o seu dinheiro. Todo mundo vive a sua vidinha. Cara, chapo muito nesse tipo de lugar, mano. De verdade mesmo.